Ae, L'Opéle de Ju Eu lembro da moça do Vida da Praia de Pôr, viagem A moça no meio da tarde de Domingo Azul Azul era a pele de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de Domingo Azul da Péle de Ju Eu lembro da moça bonita da Praia de Pôr, viagem A moça no meio da tarde de Domingo Azul Azul era a pele de Ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde na tarde de Domingo Azul da Péle de Ju Na Péle de Ju, Péle de Ju A pele de Ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro livro A pele de Domingo Azul da Péle de Ju A pele de Ju, Péle de Ju A pele de Domingo Azul da Péle de Ju A pele de Domingo Azul da Péle de Ju A pele de Ju, Péle de Ju A pele de Ju, Péle de Ju Gira-Gira Gira Gira, Gira Gira Sou cançador, morena, flor de um desejo Ai, meu cheiro matatou